O funcionário público, o CNB, o idade e o nulo, o leitense, a reforma e a tina noem, onde foi a oportunidade para a funcionalidade. O presidente de função pública, Agostinho Letensio Dedeus, tempo-ona a atuar a reforma para o funcionário CNB, mas também a reforma, onde foi a falta de tempo para a funcionalidade, também a máquina, o estado atuar o dia, a precisão da juventude e produtiva. O presidente de função pública, o nosso governo, atuar a política e a reforma, também o funcionário CNB, o idade e a reforma, tem que garantir a segurança social. O sistema que melhoriza o sistema de recursos humanos e função pública comprometida. com a U$0,005, 2018. Com a U$0,005, verklaringá, o direito de assumir o sistema de recursos humanos, mas também há dois as looks, Obrigado. Antes de nós, o governo de Rússia Conselho-Ministro aprovou no projeto proposta-lei com a Balimita Idade relacionado ao serviço funcionário público no agente de administração de Sira. José Mendes, Mário Ferreira, GMN.